Tem uma pessoa que iria te trair agora nesse mês de novembro. E sabe o que é mais duro? O mais difícil de ser aceito? É que é uma pessoa que você confia muito. É uma pessoa que você confia... Sabe aquele ditado? Eu confio de olho fechado em fulano. E é nessa pessoa que você deposita confiança que você seria muito machucada. Escuta que eu vim ser a boca de Deus na tua vida. Se eu fosse você, antes de ouvir eu já agradecia a Deus. Porque quando Deus avisa, Deus dá livramento. Ninguém merece ser traído. Ninguém merece passar por isso que você estava pra passar. Tem uma pessoa que ela é próxima de você. Uma pessoa que ela é próxima de você. E ela ia agir com muita má fé. Ela ia agir pelas tuas costas. Porque tem gente que é assim. Não adianta a gente dar oportunidade e querer esperar o bem de quem não vai fazer o bem. Só que Deus, querido ovelha. Deus, ele te ama tanto. Que nesse primeiro sábado do mês de novembro. No dia 2 de novembro de 2024. Deus, toma o teu profeta em divinas revelações pra falar com você. Tem uma pessoa que ia machucar muito o teu coração. Tem uma pessoa que ia ferir muito os teus sentimentos. Sabe quando alguém leva um baque? Quando alguém leva uma apunhalada pelas costas? E a dor é tanta que tá vindo da onde você não espera. Tá vindo da onde você não espera. Sabe? E isso ia gerar, ia causar... Uma desestabilidade emocional pro teu mês de novembro. Uma pessoa... Uma pessoa que você chama de amiga. Só que o Senhor manda eu te dizer. O Senhor manda eu te dizer. Que ele é o Deus quem tá te livrando do mal. Porque Deus não vai permitir. O Senhor não vai permitir. Que isso aconteça com você. Pelo contrário. Agora nos próximos dias do mês de novembro. Deus vai te dar um sinal claro. Deus vai te dar um sinal muito claro. E essa pessoa, ela vai tomar uma atitude. Que vai te incomodar. Essa pessoa, ela vai fazer algo que vai te incomodar. E quando isso acontecer. Você vai lembrar dessa revelação do dia 2 de novembro. E vai dizer. O profeta me avisou. Só que Deus vai permitir essa pessoa tomar uma atitude. Que vai te incomodar. Pra abrir o teu olho e o vínculo ser cortado. Deus vai cortar o umbigo bilical antes do pior acontecer. E você vai se desvincular. Você vai permitir que essa pessoa saia da tua vida. Você vai falar. Não quero mais contato. Porque se tu já tá fazendo isso na minha frente. Imagina longe. Atrás das minhas costas. E Deus vai permitir isso acontecer. Deus vai permitir isso acontecer. Pra lhe mostrar. Que ele é o teu Senhor. O teu protetor. Aquele que te guarda. Aquele que te esconde. Aquele que te protege de todo o mal. Oh glória. Oh glória. E o Senhor manda eu te dizer. Sabe. Não procura mais. Deixa e se liberta. Se liberta. Porque eu teu Senhor. Vou permitir que isso aconteça. Pra te dar um livramento. Pra livrar você de uma grande frustração nesse mês. E o meu nome será glorificado. Sobre a tua vida. Sobre a tua casa. E sobre a tua família. Toma posse. Em nome de Jesus.